E o Fundo Amazônia foi retomado no começo deste ano e já conta com mais de 3 bilhões de reais em doações, principalmente de países europeus. É por isso que o Comitê Orientador do Fundo aprovou os critérios para aplicação desse dinheiro. Veja na reportagem. O documento aprovado pelo Comitê do Fundo da Amazônia estabelece diretrizes para aplicação dos recursos. Entre as medidas estão a prioridade e investimentos nas cadeias de manejo e restauração agroflorestal, a destinação de florestas públicas para a conservação e aplicação de recursos em ciência e tecnologia. Também fica estabelecido o valor mínimo de 5 milhões de reais por projeto. Outra medida é a possibilidade de municípios participarem das chamadas públicas. Criado em 2008, o Fundo Amazônia já recebeu quase 4 bilhões de reais. Com a meta governamental em reduzir a zero o desmatamento até 2030, outros países, além de Noruega e Alemanha, também manifestaram interesse em participar do fundo, como França, Espanha e Estados Unidos. O desmatamento está se reduzindo na região. Isso é fundamental, porque o Fundo Amazônia depende da demonstração de resultados obtidos. Ele depende da redução objetiva do desmatamento. Então, nós estamos num momento extremamente positivo. Quem faz a gestão dos recursos é o BNDES, que já sinalizou alguns projetos para o controle do desmatamento. Fortalecimento da agricultura familiar, fortalecimento dos extrativistas, produção sustentável, projetos que fortaleçam a bioeconomia, restauro florestal. Então, um conjunto de monitoramento, um conjunto de ações que podem ser apresentadas.